Oi, oi pessoal! Tudo bom com vocês? E hoje a gente veio aqui fazer um vídeo muito legal pra vocês E não esqueça, não saia sem deixar o seu like Se inscrever no canal E no canal de Juninho Juninho está aqui, vai estar na descrição Então vamos lá, inscrever no seu like E vamos pro vídeo, pessoal! E aí, amor? Série ou filme? Não sei, amor, escolhe você É melhor uma série Não, é melhor filme Tá bom, mas que filme? O que você sugere? Hum, coloca Anne Que tal Anne? Anne é muito chato, é muito meloso Eu acho melhor Vis a Vis Que tal The Witcher? Não, amor, eu não gosto de guerra Tá, amor, o que você sugere? Pra todos os garotos que já amei Então é melhor Peppa Pig Peppa Pig, um desenho animado A essa hora Pelo menos é melhor do que aqueles tão dos doramas nada a ver Como nada a ver? É tão romântico, tão lindo Tá bom, vamos escolher outra coisa então Que tal o Reperteio? Não, uma série nada a ver Prefiro o Naruto Desenho por desenho Eu ficaria então com Peppa Pig Que tal 50 tons de cinza? Você e esses seus filmes românticos e melosos Ninguém merece Então eu não sei mais o que assistir O que a gente vai assistir então? Pensando bem, faz mais de meia hora que a gente tá procurando alguma coisa pra assistir Mas não achou nada É verdade, amor Eu já tô ficando com sono Vamos fechar pra assistir amanhã? É, amor Vamos dormir Amanhã já é outro dia, né? Amanhã a gente assiste Amanhã a gente assiste